Agora nessa etapa aqui nós vamos estar conferindo os familiares Ou até mesmo se você precisar incluir ou remover algum Então é só clicar aqui em cima de familiares E aqui é muito simples Se você precisar alterar o cônjuge, você vai dar um duplo clique aqui Está digitando lá qualquer necessidade, CPF ou nome Filho é a mesma coisa, dando um duplo clique aqui você vai poder editar Colocar se é filho, se é algum outro tipo de pessoa que mora com você Aqui vem os dados da pessoa Como são dados fictícios, a gente vai estar até mesmo indicando para você A estar sempre lembrando que aí tem que ser as suas informações, beleza? Então se você, por exemplo, tem esse filho e ele teve algum rendimento Você pode clicar aqui também e adicionar o rendimento dele Ou se você teve algum pagamento que foi para ele, no caso, algum tipo de exame Alguma coisa, você pode clicar aqui também E vai fazer esse procedimento Mas você consegue fazer isso também pela outra etapa aqui Então está tudo ok aqui Você conferiu tudo certinho, colocou se é filho ou enteado Aqui no meu caso, eu já coloquei esses dois aqui No caso de vocês, você sempre vai colocar o que mais encaixar com a sua realidade Então, terminando isso aí, você vai clicar aqui em início E prontinho Agora É só a gente partir para o próximo Então, eu vou clicar aqui em cima Então, eu vou clicar aqui em cima Então, eu vou clicar aqui em cima